Legendas por TIAGO ANDERSON 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 3 mais rescues até o próximo round O que é que nos vai ajudar agora? Oh! Metrilhadeira esse! Metrilhadeira! Vai ser como metrilhadeira! Vamos lá que anda na boca destes gajos, meu! Oh! Lá morre! Oh! Shit! Ui! Um cão! Eu tava brincando! Bem, já não há mais... Minas! Corumidasinhas! Bora! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Ops! Não há poupa, malucos! Vai! Ops! Posso dar uma lá na boca, meu! Assim, meu! Eu não vou inventar! Não vou inventar! O que é que vais dar? O meu Dread é que só o DreadX Dread, ou DreadX, ou uma merda assim, meu! O que é que és que és faz? Oh! O que é, meu? Ih, meu! Já não tenho mais! Ah, o que? Morri, não há direito Brutal, brutal pessoal Ah, que estupido Ui, temos o Blade Ah, mas eu tive que apanhar aquilo E matei-me Não, não matei Eu pensei que tinha que matar WTF, soubeu um burro Bora, bora, bora Oh, shit Ah, sério Sério, Saki Sério Ah, sério Ok, ok, ok Inspira, expira Conseguimos Ui, difícil, difícil, difícil E a fazenda pode estar agora ao meu fim Hurry, liberate Oh, yeah Está Bora lá Vamos dar o Stallone Save, save O que é que me vai ajudar? Ok, ok Aceite, aceite Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ima, isto é sempre a dar Ai, cão Ah, sério Cala um cão Pum Ah, haha Espera Pum Easy 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 Easy, meu amigo Easy, meu amigo E aí Pum Pum E assim Agora Oi, toma um frango Hahaha Eu louco sou do frango Toma Agora Vamos Para aqui Easy Vamos com o Blade Eu não vou apanhar aquele Quero ir com o Blade Quero ir mais Ui Terrorcopter Vamos com o Com o helicóptero do terror Contra o helicóptero do terror Bora lá Temos que ir aqui com o Blade Bora lá Se calhar o Blade Não é o melhor país Espera Vamos ver O que é que nos dá O que é que nos dá Ui Brewing Black Ai não Will Smith Bora lá Brewing Black Bora Uuu Ok Uh E temos aqui Vai Olha Vamos Vai Ups Ah ok Sério Easy Easy Afinal é easy Eu tava fazendo tanta coisa Que easy Uh Não Foi easy Eu tava fazendo tanta coisa Era só spamar Ai não Fácil Pessoal Acabamos a zona número 2 Já sabe como é que é Subscrever Dá likezinho E fui